E aí está o portal de acordo com a maneira do gabinete anterior que pode desaproveitar. E aí está que a maneira de conduzir a situação financeira agora está desastrosa. Mas agora aqui nós como país, não é ser bem difícil agora aqui. O caminho do nosso país, se é possível, para, por exemplo, um cafto de um ex-ministrat, que por a percurar a situação não aumentar a maneira que está agora aqui, a larga e saque torta é caso. Então, nós queremos estar conscientes, nós queremos estar unidos agora aqui, para ter certeza que toda a gente tem a carga na responsabilidade. Se eu também estou de acordo com o Sr. Bosman, é também que toda a gente tem a carga na responsabilidade. A nós lançamos essa política no parlamento. E o gabinete atual está sendo essa aqui através do Emaneu, que está bem com ele. Mas eu quero a Holanda também, então tem uma certa responsabilidade em essa aqui. Eu quero a madurez política. Eu quero... A nós vai mostrar isso aí. Eu espero que toda a parte do parlamento vai mostrar isso aí. E no mesmo momento também eu quero estar em nosso lugar. E seguro-segur, na meia, agora eu vou em Holanda, no quadro de reunião interparlamentária, eu vou acentuar isso aí também. Eu vou pedir e eu vou exigir de minha madurez e também eu vou exigir de mim também. Você não pode ser assim, né? Se você quiser, você quiser, você quiser, você quiser, por exemplo. Então você vai abusar de droga. Então você vai mais a hora como maior responsável que você quiser fazer droga. É impossível, né? Sim. E para o Holanda, então está na minha reação de senhor André Bosman. Eu vou agradecer com o senhor John em debate. Ele perguntou por que o quick scan ainda não está aberto? Bom, bom. 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 Você não tem a responsabilidade. Nós temos várias escutas de equilíbrio, com a nome sobre o conjunto de CITCO. Astaando de domingo, nós temos um um. E agora nós temos um CITCO, eu quero dizer que eu também gostaria de CITCO. Eu gostaria de que eu gostaria que uma política de CITCO foi realizada por dois Estados Estados Unidos, por ir à Raffinelleria e ir a fazer como nós não tínhamos transparência. Isso foi também em presidio. E eu sei que meu colega Pechtold, durante o presidio, a minha delegada, me dê por que nós não tínhamos na Raffinelleria. E por isso também é muito legal, mas também que o ouderwetse politico foi criado por ir à Raffinelleria. Mas isso é todo seu direito. Iedereen kiest por si mesmo qual política ele quer dizer. E eu hou de política de criado por feitação. E um que é gerente para estruturações, um que é que é que é que é a estruturação para estruturação para a Arubação. de nossa sociedade. Então, o Quick Scan, o mesmo a dar atenção, o Quick Scan, vai ser openado? Ou não? Vai ser openado, mas...